Santo do dia 5 de janeiro, São João Nepomuceno Neumann, um modelo de pastor e conhecido defensor da liberdade que liberta e salva. São João Nepomuceno Neumann é o santo do dia 5 de janeiro. Vamos conhecer a história e a oração? São João Nepomuceno Neumann nasceu em Boêmia, atual Eslováquia, no dia 28 de março de 1811. Ele recebeu o chamado para a vida sacerdotal e fez sua formação, entrando no seminário em 1831. Como em sua região havia muitos padres, o bispo não queria ordenar o sacerdote. Foi acolhido então em Nova Iorque, nos Estados Unidos, pelo então bispo D. João e naquela cidade foi ordenado padre. Enquanto padre, São João buscou ser sempre fiel à vontade do Senhor. Ele pertenceu à congregação dos padres redentoristas e exerceu diversos cargos na igreja, sempre sendo marcado pelo serviço de humildade, por ser um servo de Deus e por servir ao Senhor por amor a seus irmãos. São João, santo do dia 5 de janeiro, também foi bispo, participando em cerca de 80 igrejas e 100 colégios. A própria Sé, na Filadélfia, foi construída por meio de seu serviço, de seu ministério episcopal. Sua diocese era grande e fiel, se desenvolvendo com muita rapidez. Por esta razão, São João decidiu introduzir na Filadélfia as escolas católicas. O santo do dia, São João Nepomuceno Neumann, foi uma imagem, um reflexo do modelo de Bom Passu. Partiu para a glória do Senhor no ano de 1860, no dia 5 de janeiro, enquanto caminhava pela rua de sua cidade episcopal. Nos oito anos que antecederam a esta data, o santo do dia 5 de janeiro construiu 90 igrejas. Autodidata, ele era fruente em diversos idiomas. São João Nepomuceno Neumann, rogai por nós. Oração Oração para São João Nepomuceno Neumann. São João foi um homem de baixa estatura e aparência frágil, mas que sempre se manteve extremamente ativo. Além de cumprir suas obrigações pastorais, ele achava tempo para a atividade literária. Foi um grande missionário de seu tempo, além de um exemplo de disponibilidade e também de atenção para com aqueles que tinham mais necessidade. O santo São João Nepomuceno Neumann escreveu diversos artigos que foram publicados em jornais e revistas católicas. Além disso, foi o responsável pela publicação de dois catecismos e uma história da Bíblia voltada para as escolas. Aprenda a fazer a oração do santo do dia e peça sua proteção. Com muita fé, oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e de bondade, cujo graça renova a vida humana cada dia. Concedem-nos, pela intercessão de São João, Nepomuceno Neumann, as forças necessárias para enfrentar os desafios que pretendem enfraquecer nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém.